O bolinho tá pronto, Jéssica? Tá pronto? Quero ver se é gostoso. Espera mesmo que me fala. Vamos provar, vamos provar. Alô, Renato! Alô, Renato! Muito bom! Alô, Dudu! Alô, Dudu! Fala comigo! Perigosíssimo esse rapaz aí, ó. Nota esse óculos aí, ó. Fala, fala, fala. A gente tá baseado naquela música do Paraná, mas... Eu não nasci de óculos. Viu? Eu não era assim. Sabadão, final de semana, só conversando aí, Dudu, Dudu e eu, ó. Fui ali, já voltem. Vem, vem, vem. Fui, fui, fui!